Aumento da área de plantio, rentabilidade e bom preço no mercado. Foi este o clima que marcou a reunião do governador com secretários de estado e representantes de entidades ligadas à área da produção do arroz no Rio Grande do Sul. Três safras seguidas com um bom volume de produção e com excelentes preços. Esta combinação fez com que o setor vivesse o melhor momento, eu acho que dos últimos tempos, se não o melhor momento, desde que nós temos essa lavoura enquanto uma lavoura importante aqui na economia do nosso estado. Estamos buscando os investimentos no porto de Rio Grande para melhorar as questões de logística da exportação do arroz e assim garantirmos uma exportação forte e firme do arroz gaúcho, mantendo os preços internos. Nós também queremos, vamos lançar três novas variedades de arroz para os produtores terem à sua disposição e complementarmos a questão do concurso público, que é chamarmos os demais funcionários da área administrativa para dar o suporte e construirmos a nova sede do IRGA. A questão do terminal de exportação, a questão das estradas municipais e a questão da energia, nós já estamos trabalhando um projeto específico para isso, passa a ser uma pauta permanente agora do nosso governo. E vocês ficam carregados de responder e de apresentar a sua proposta. Obrigado. 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 Obrigado.